Olá fã da tecnologia móvel. Em outubro, a Xiaomi surpreendeu o mercado de smartphones ao tornar real um dispositivo que inicialmente não passaria de um protótipo. O Mi Mix fez tanto sucesso que a fabricante chinesa resolveu lançar oficialmente e não apenas isso. Também disponibilizou uma variante na cor branca e outra batizada de 18K, com detalhes em ouro de 18 quilates. E é justamente essa última que o TudoCelular recebeu da Gearbest para apresentar agora para você. Iniciando pelo unboxing e primeiras impressões. Eu sou Wesley Moraes e te apresento esse belo e potente dispositivo logo após a vinheta. E você, que ainda não segue o canal, aproveita para se inscrever e dar like. Bom, nos últimos dias muito tem se falado nos smartphones Galaxy S8 e LG G6 devido a importante mudança no design e tamanho da tela. Mas a verdade é que a fabricante chinesa Xiaomi já tinha saído na frente com o Mi Mix. É o que você confere agora comigo ao retirarmos o aparelho da caixa. Diferente do que vemos na maioria dos smartphones da Xiaomi, o Mi Mix vem em uma caixa preta, que exibe apenas a marca da fabricante e a quantidade de memória para armazenamento do dispositivo. Aqui em nosso caso são 256 GB, que apontam para 6 GB de RAM, lembrando que há também uma variante com 4 GB de RAM para 128 GB para armazenamento. Ao abrirmos a caixa, pela lateral, podemos puxar uma segunda caixa mais trabalhada que se abre como um livro, exibindo o smartphone e as caixas com os acessórios. Na primeira caixa, nós temos o cabo USB do tipo C na cor branca e o adaptador para tomada também na cor branca e suporte para recargas utilizando 5, 9 ou 12 volts para 2,5, 2 ou 1,5 ampere, respectivamente. E, claro, serão objetos de uma análise mais detalhada em nosso teste de bateria e autonomia com o Mi Mix. No segundo compartimento, nós encontramos o certificado da fabricante para o Mi Mix, acompanhado da chave para a abertura do slot para cartões SIM, lembrando que o smartphone é dual-chip. Bom, e é isso de acessórios? Nada de fones de ouvido. No espaço do meio deveria estar uma case para o smartphone, que, precisamos destacar, é bem escorregadio, mas nessa unidade cedida pela loja chinesa, essa case não veio. Agora vamos voltar para o aparelho, que, para quem não recorda, além dos 6 GB de RAM, e 256 GB para armazenamento, traz a plataforma Qualcomm Snapdragon 821 com GPU Adreno 530, que é a mesma do Mi 5S Plus, que já passou por aqui e você pode conferir aí no card. Valendo recordar que o Mi Mix iniciou o ano de 2017 como o rei no ranking de smartphones Android mais bem avaliados por usuários do AnTuTu. Mas, como não poderia ser diferente, os destaques principais do Mi Mix são o seu design e tela. Temos aqui 6,4 polegadas com o display IPS LCD de resolução Full HD aproveitando cerca de 90% da parte frontal do dispositivo. Como dá para perceber, ele é meio grandinho e indicado para quem gosta de phablets. E aqui aproveito para lançar uma enquete. Vota aí no card que está aí em cima na tela e nos responda. Qual smartphone você acha mais bonito? O Galaxy S8 da Samsung, o LG G6 ou o Mi Mix da Xiaomi? Bom, seguindo aqui para o design do aparelho da Xiaomi, temos na sua lateral esquerda o slot para os dois chips SIM do tipo Nano. Do lado oposto, nós vemos os botões para controle de volume e power, para ligar e desligar o smartphone. Na parte superior está a entrada P2 para fones de ouvido, inclusive essa é uma entrada que está se tornando mais rara. E na parte inferior está a entrada para a conexão USB do tipo C, bem como a saída para o alto-falante. A parte frontal, que é tomada quase que totalmente pelo display, possui a câmera frontal para selfies em uma posição inusitada, no canto inferior direito. A câmera traseira está acompanhada do flash LED e do sensor biométrico para leitura de digitais. E aqui nós vemos o detalhe que dá nome ao dispositivo, os anéis, ou seja, os detalhes aqui em ouro 18 quilates. Vamos então ligar o Mi Mix para ver um pouco do funcionamento da MIUI 8, a personalização que está sobre o Android 6 Marshmallow. E por se tratar de um dispositivo a edição limitada, com relativamente poucas unidades no mercado, a fabricante não deve se preocupar muito com atualizações para ele. Então, aqueles que estão pensando em fazer aquisição, devem pesar isso na balança também. Muito dificilmente veremos aí o Android O, ou quem sabe até mesmo o Android Nougat. Pelo que vemos aqui, ele já traz a opção de nosso idioma, além do popular teclado Swift Key, como a opção mais recomendada diante da solução original da Google. As configurações da conta são o padrão de dispositivos Android, e ao termos o sistema iniciado, podemos confirmar o modelo do smartphone, bem como a versão do sistema. Na página principal, um detalhe importante a se notar é que o padrão Apple, de não utilizar gaveta de apps, também se repete aqui. Há apenas duas pastas de atalhos, uma com as ferramentas da Google, e a outra com algumas ferramentas da própria Xiaomi. Aí, para quem não se recorda, a Xiaomi já foi até chamada como a Apple chinesa, não só por adotar o design externo nos seus aparelhos, como também o design no próprio sistema operacional. Abrindo o app da câmera, que é de 16 megapixels, com abertura de lente de f2.0, nós vemos novamente uma interface bastante conhecida, com controle de flash e HDR como as opções mais acessíveis, bem como a seleção para a captura de fotos ou vídeos, e acesso para a galeria de conteúdo, capturado e outros modos mais finos. Mas, as câmeras do Mi Mix também serão melhor analisadas em um futuro comparativo, como sempre realizamos aqui no TudoCelular.com. Como já dissemos, esse Mi Mix foi cedido pela GearBest, e se você tem interesse, pode clicar no card aí na tela ou no link da descrição. Lembrando que em breve teremos os testes de bateria, de desempenho, além dos comparativos de tela e câmera, para reunirmos todas essas informações em uma completíssima análise. Então, fique ligado aqui no canal, e para não perder nenhum desses conteúdos que serão publicados, se inscreva por meio do card aí na tela. E se gostou desse vídeo, dá like. Abração e até a próxima!